Olá, meu nome é Adina Dantas, sou do canal Diário de um Papagaio aqui. Então, vamos lá. Eu já falei diversas vezes sobre pimenta, mas as pessoas continuam perguntando sobre pimenta, inclusive no vídeo da pimenta. Eu acho que eles não estão assistindo o vídeo todo, só pode. Gente, então o vídeo hoje é super rápido, é só uma dica rápida para que vocês entendam. Eles podem comer pimenta? Sim, eles podem comer pimenta. Eles sentem o ardido? Não, eles não sentem o ardido da pimenta. Podem ficar tranquilos quanto a essa questão da ardência. Qual é a diferença aí na hora de escolher a pimenta? Se eu tenho uma pimenta de baixa ardência, uma pimenta que ela é mais para dar cheiro, como uma pimenta de cheiro, uma pimenta muito suave e docinha, como é a pimenta biquinho, por exemplo, eu vou dar sem preocupação, porque ela é mais fraquinha na substância dela, não na questão do sentir o ardido, mas na questão que se ele comer em excesso, pode irritar o trato gastrointestinal deles, tá certo? Então, eu evito dar pimentas de alta ardência, como aquela que eu esqueci o nome, que é um nomezinho complicadinho, que é considerada a pimenta mais ardida do mundo. Eu evito de dar uma malagueta, não que ele vá ficar ruim se ele comer uma malagueta, uma malagueta só, né? Mas eu evito. Pode dar? Pode. Só não exagerem, tá certo? A pimenta é excelente, principalmente no inverno. Muitas, o pessoal de competição, muita gente de competição usa a pimenta para dar uma esquentada, para ela ficar mais ativa, né? Que ele dá aquela esquentada na ave, sim. Tem, inclusive, ração específica para esse povo que atua em campeonato, por causa desse poder dela de deixar a ave mais ligadona, né? Então, a pimenta é muito boa, ela tem muitas vitaminas, ela é muito legal. Mas usem com moderação e evitem, como eu disse, de dar pimentas muito fortes, pimenta muito ardida para eles, tá bom? Espero ter esclarecido. Até o próximo vídeo.